O acidente entre dois veículos deixou pelo menos três pessoas feridas na área central de Londrina. A van, com pessoas em cadeiras de rodas, bateu na traseira de um Vectra quando subia a Duque de Caxias, no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste. Então, eu vinha vindo, mais ou menos ali naquele tijolo ali, ele já sinalizou o amarelo. Aí eu segurei, quando chegou aqui, eu senti um impacto muito grande, que até deu um supapo no carro pra frente. A van bateu. Você ficou bastante assustado na hora? Nossa, é uma coisa que nunca aconteceu, a gente fica até meio sem. Nossa, tô até tremendo aqui, ué? É uma coisa que não dá nem pra explicar, é muito rápido, né? Mas você não se machucou na batida? Graças a Deus, não. Tá tranquilo. A van pertence à Prefeitura de Londrina e é adaptada. Ela transporta pessoas cadeirantes para postos de saúde e hospitais na cidade. No momento do acidente, haviam dois cadeirantes e dois acompanhantes no carro. Quatro pessoas que estavam na parte de trás da van reclamavam de dores no corpo. Ninguém com ferimentos graves. Apenas duas delas foram encaminhadas ao hospital para avaliação médica. Já os dois veículos ficaram danificados. A van da Prefeitura, que transporta cadeirantes para atendimento clínico, deve ficar fora de operação por alguns dias, até que seja consertada. Mais um acidente no centro de Londrina.